E aí meus amigos do Youtube, ainda estamos aqui em Sapé, galera perguntando o Fusquinho Cadê você no Rio Grande do Norte, cadê você no RN? Mas é isso aí galera, ainda estamos organizando toda a papelada, vai entrar todo direitinho Enquanto isso, vamos ficando aqui em Sapé, aqui no Planalto Central E o espetáculo tá rolando lá dentro, o espetáculo tá rolando lá dentro, hoje tá chovendo Muita chuva, olha aí, ela ali, ela arrasou agora no número dela, não foi pai? Arrasou paiinho, arrasou? Arrasou paiinho? Arrasou não foi? Arrasou bate Arrasou, vou atrapalhar papai, pode ir, vou me arrumar agora porque agora é eu aqui no Fusquinho 5 Show chovendo Olha aí Jesus, olha aí Jesus, vamos correndo porque eu estou atrasado e há muita chuva, obrigado Deus Então é isso aí galerinha, estamos por aqui ainda hein, todos convidados pra assistir Vamos passar essa semana, essa semana aqui ainda em Sapé, aqui no... Tira a câmera da minha cara Aqui no São Francisco, no Conchon do Planalto Central É, continua, o Fusquinho 5 Show, já deixa o like, ativa o sininho Vai levar o que? Vai levar o que? Vaia! Fora isso! Vaia! Vai levar o que? Você vai levar o que? Isso aí ainda... Roupa suja! Nossa, piadas engraçadas... Então tá bom, vou falar o que eu ia dizer Hã? Então vou falar o que eu ia dizer Eu não vou falar Eu não lembro, vai, você vai mostrar Vai não, vai! Vai me arrumar! Ih, eu tô atrasado! Muxinho! Eu tô aqui ainda Muxinho! Valeu! Tem gente que vai errar a multa hoje porque me anunciaram se eu tá aqui atrás É isso aqui, ó Bora! Mandaram me anunciar, nem que não tenha Cadê? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Os palhaços usaram meu pau, cadê meu pau? Não, tô usando os palhaços Você usa meu pau direto, caralho? Aí, aí me foda E agora sim, com vocês, alegria com ele, o palhaço das multidões, o Chiquinho! O Chiquinho, meu palhaço é você, eu te curto pra valer, meu palhaço é você, eu te curto pra valer Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal E aí, tudo bem? Oi! Cheira do meu pau Cheira do meu pau, que é? O que foi? Que é isso? Estou no YouTube Gente, boa noite! Não, tem que ser mais animado. Boa noite! A galera daqui, porra! Essa parte eu corto. E aí, galera, Bogô? Tudo bem, que é um giguinho? Ô, Bogô, nós estamos na terra, não é? É, legal. Mas, pessoal, pegue o like. Deixa o like. É ele. A gente está no palco. Lentão! Para, vamos continuar. Para continuar, o que foi? Agora, não. Vou voltar aqui. Tirei ele. Não gostaram, galera. Já, já, eu continuo. Porque agora, eu vou voltar três tempos e vou tirar essa barriga da sua cabeça com uma bala. Uma bala. Atenção. Vamos lá. Um, dois, três. Vem, dois, três, vêm a mão. O que foi? Não dá certo. Porque não dá certo porque assuma uma grande responsabilidade. Qual é o seu casado e faz-me sete filhos? Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso de um homem da companhia que tenha bastante coragem. que eu olho para você e não me assusto. Já que você tem coragem. Já que você tem coragem. Eu souец que a cadeira acabou. Eu vim na cadeira. Ih, não acessou. Vim aqui na cadeira. Isso. Coragem, morrinha. Vim aqui. Quero dela. Ih, não quero. Por agora, estou. Segurei essa parte lá na cabeça. Maravilhinho, eu tenho a parte aqui. Tivei dois sacos, vai. Tivei na cabeça. Isso. Pra quê? Volta na cabeça no número que eu vou fazer. Número? É. Ah, volta na cabeça. Atenção. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. É, estou de maneira. Chamar a pessoa de pai. Atenção. Maravilhinho, sobe lá. Eu já estou indo. Atenção. Um, dois, três. Meu amigo, sobe. Ih, não fique nervosa, não. Sobe. Ah, Deus. Estrela aqui. Só pode não estar fazendo a pergunta do YouTube. Atenção. Um, um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem a volta, hein? Ah, o que foi? Ah, o que é? Pra que você resolve? É porque eu vou tirar essa partilha da sua cabeça com uma bala. Uhum? Vou tirar essa partilha da sua cabeça com uma bala. Não, gente. E por que o Richard nos cura? Porque ele não pode. Por que? Ele é sua grande responsabilidade. Qual? Ele é casado pai de sete filhos. Ah, então não importa, não. Porque sou casado filho de sete pais. Só posso ler. Sobe. Ah, meu Deus. Por que é que minha mãe vai me ver? Antes ela não tivesse mentido. Atenção. Atenção. Um, dois, três. Mimbra, volta aí. Cadê o bastinho? Cadê o bastinho? Menino viu o rebote, correu, deixou só, errou, corre. Foi pra brigar isso. Foi mais rápido que o Richard tá tirando o treino. Deixe que liguei. Agora segure agora. É, ó. Chique. Esse píplos. Píplos. Opa, píplos. Tendo sorte, viu? Por que? Eu não gosto de píplos. E gosto de quem? Eu não gosto de píplos. E vou lá, Alê, Fábio. Por que? Coloca na cabeça. Por que eu não gosto de píplos? Atenção. Um, dois. Deixe que píplos na sua cabeça. Não é pra comer, eu não vou comer. Um, dois. Porque eu vou precisar ficar doído, meu Deus. Tenta, alí. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Você não vai escapar. Por que? Tem seu negócio. Segura agora. Por que? A minha banana. A ideia é porra. Não é. Não, mas tem coisa. Cuida. Não, porque eu não gosto de píplos. O Chiquinho, porque eu não fui acostumado com essas corridas. O Chiquinho. Toma. A minha banana. Segura. 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 Como é que ele fala? Todo empolgado. Segura. A minha banana. A minha banana. A minha mochinha. E... Isso aqui é pôs. Volta na cabeça. E agora, não coma a banana. Eu não vou comer a banana, não. Tá bom, vamos lá. Atenção. Um, deixa bem na cabeça. Ei, oi, não vou comer isso aqui mesmo, não, viu? Tá azeda. Pode deixar. Não tem problema. Foi um filho que trouxe essa banana, hein? Volta na cabeça. Tem sótio. Por que esse tem sótio? O quê? De eu não mandar embora. Não tô pagando mesmo. Foi que esse pagão é um fogo. Não pode não. Eu não amo muito. Vamos lá, meu Deus. Um. Não, eu tô te ligando de mim. Dois. Tem que ter que ter... Não, não vou comer não, mas é. Deixa lá. Tem que seguir o roteiro, vai. Um. Tá. Um. Um. Dois. Não toma a banana. Um. O que foi? 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 O que elakatava que eu sou tudo? Solteiro. O que deu para logar? O que? Uma banana única? O menino tem que ter uma apologia, é? Vai, vai, vai Limão, um, dois Fuxiguinho, fuxiguinho Ei Por que que essa banana tá mole? Por que que essa banana tá mole? Isso que lembrou o que? Agora vai, com outra graça, vai Atenção, um, dois, três, meia volta, hein? Vai, vai Essa não é a posição, essa é a posição Porque se você erra o tiro por aqui, tá feito Alegria do circo O Chiquinho